Uma exposição proveniente de Portugal e que retrata a história de África Cepatente no Palácio de Ferroquim Luanda no âmbito do evento Luanda Capital da Cultura da Cplp 2022, a mostra, denominada Bobacana Mutuzuela, que traduzida da língua quimbundo significa que é proibido falar, é uma divulgação das histórias da escravatura que não foram reveladas e lança um olhar sobre a presença e heranças africanas em Portugal. O Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, visitou a exposição e diz tratar-se de um lado oculto da África e de Angola que deve ser conhecido. Esta exposição é, no fundo, um lado oculto da história, da historiografia portuguesa, mas também da historiografia angolana, da historiografia africana e, estando nós numa comunidade, nós precisamos conhecermos um pouco melhor quem somos da comunidade em que estamos e é nesse sentido que ele trouxe esta exposição que é, sobretudo, algo inovador que nunca tínhamos discutido, que nunca tínhamos olhado. São coisas do século XVII, do século XVIII. Olhar, no fundo, da diáspora africana para nos podermos encontrar melhor e vermos um pouco da nossa própria identidade, muitas vezes, espelhada fora das nossas fronteiras. Já João Ricardo, o autor da exposição, revela o que pode ser visto nesta exposição. Encontrei aqui, na cidade de Luanda, um texto do professor Filipe Zau, o quinto neto da Rainha Ginga, que me abriu as portas para este projeto. Nesta exposição, nós temos aqui Sebastião José de Carvalho e Mel, primeiro com do Eiras, marquês de Pombal, estadista e quinto neto da Rainha Ginga. Temos aqui um quadro sobre a República, que retrata um bairro muito importante de Lisboa, que existiu entre o século XV e o século XIX, que tem um nome angolano. João Ricardo, o autor da exposição Bobacana Mutuzuela, que está patente no Palácio de Ferro até o dia 10 de maio. Tchau, tchau.